Boa noite, boa noite a todos. Boa noite, primeiramente, ao professor professor Gustavo Oliveira Vieira, nosso painel começando logo após uma palestra brilhante de um tema totalmente atual, bem relevante, indicado expressamente até no plano midiático, ultimamente, por esse investimento superior à educação no plano da defesa, mas evidentemente que esses painéis nos levam à oportunidade de um outro tema, que é o tema do professor doutor Gustavo Oliveira Vieira, que vai abordar o direito internacional e a paradiplomacia, atores subnacionais na integração fronteirista, o doutor Gustavo Oliveira Vieira, num breve currículo aqui, um mini currículo, ele é professor de direito internacional na Universidade Federal de Integração Latino-Americana, a famosa UNILA, aqui em Foz do Iguaçu, ao lado de Londrina, no Paraná, ele é docente do bacharelado e mestrado nas relações internacionais na instituição, bacharel mestre e doutor em direito pela UNICIMS, com previsão de lixo na University of Manitoba, no Canadá. É um breve currículo e, obviamente, é um prazer, não só para a Academia Brasileira de Direito Internacional, mas para a minha própria participação dentro do Congresso, esse ano, poder presidir a mesa do professor Gustavo, para quem, então, eu passo a palavra, para não tomar mais o tempo do professor. Temos aí esses 30 minutos rigorosos para dar oportunidade para os próximos e respeitar, logicamente, a regra e, evidentemente, para o professor, dentro desses 30 minutos, deixar um espaço para perguntas e respostas ao final, ficando, então, livre para poder conduzir da melhor maneira possível. Professor, muito obrigado e uma boa palestra para o senhor. Muito obrigado, Rudá. Prazer estar contigo aí. Mais uma vez, parabenizar a toda a organização do evento, desse brilhante evento. Está sendo formidável a oportunidade de aprendizado e também de interação, né? Agora, muito mais eletrônico, mas, Rudá, a gente tem importantes parcerias aí com o Núcleo de Estudos Avançados de Direito Internacional da PUC-Paraná, estamos bastante próximos, sempre com o professor Luz Alexandre, Carta Vinter, Eduardo Viac, temos proximidades aí. Eu vou compartilhar rapidamente, tentar compartilhar o slide, né? Para ver se eu consigo trabalhar o conteúdo de um modo um pouco mais didático. Então, basicamente, a proposta é problematizar o assunto do direito internacional e a paradiplomacia, os atores subnacionais, sobretudo na questão da integração fronteiriça. Tem-se trabalhado muito no campo das relações internacionais a ascensão da paradiplomacia, que eu menciono ali em cima, um artigo recente, Mariano Alvarez, né? A esse respeito. E se acontece essa ascensão da paradiplomacia nas relações internacionais, a questão que me parece pertinente é, isso afeta o direito internacional e como isso afeta o direito internacional? Então, reconhecendo que há uma interação, né? Uma relação direta das relações internacionais com o direito internacional, entendendo aí essa relação entre faticidade e validade, não apenas, né? No direito internacional como um direito puro, mas um direito que se nutre e que nutre a realidade social e que se nutre dela também. Então, é o primeiro lugar para, eventualmente, se alguém não está acostumado com a definição de paradiplomacia, eu trouxe uma bastante conhecida de um professor espanhol, Noé Cornago, né? Então, ela diz respeito à participação dos governos não centrais nas relações internacionais pelo estabelecimento de contatos permanentes ou ad hoc com entidades públicas ou privadas estrangeiras, com o propósito de promover diversos aspectos socioeconômicos ou culturais, assim como outras dimensões exteriores das próprias competências constitucionais, certo? Como sinonimia se fala também em protodiplomacia, o que me parece que não é o caso, porque a paradiplomacia não quer substituir de modo algum a questão da diplomacia oficial, se fala também em diplomacia federativa, né? E é uma das questões que envolve bastante a governança multinível. Nesse texto do professor Noé Cornago, lá do ano 2000, ele já salientava nas conclusões de um artigo em que ele tratava das dimensões da paradiplomacia e as questões funcionais e normativas, né? Da paradiplomacia, ele já chamava bastante atenção para crescer, para acrescente um movimento, né? Dos atores subnacionais na política externa, como um fenômeno global, veja, que ganhava importância em todo o mundo. E nesse sentido, consequentemente, isso poderia estabelecer um crescente envolvimento na política externa e um desenho estrutural, implicando num desenho estrutural da política global, do sistema político global. Então, aqui eu chamo atenção, né? Para essa abordagem, e aí uma lógica, né? Que parece bastante evidente, é que no contexto da mundialização, que envolve pelo menos aquelas cinco dimensões ali apontadas, né? Nesse contexto de mundialização ou globalização, há impactos locais, né? E há uma resposta também global, local, de baixo para cima. Essa expressão localização, ela diz respeito a esses impactos locais das políticas globais ou das políticas internacionais, ou dos efeitos locais da política externa, por exemplo. Então, é a compreensão dos desdobramentos locais das políticas globais e a paradiplomacia, ela passa, né? Os atores subnacionais, e aí, por exemplo, no Brasil, nós temos a importante posição dos municípios e dos estados, no interior do Brasil, né? Da passividade ao protagonismo a esses atores locais. Só para mencionar o que que eu me refiro dessa atuação dos atores subnacionais, a gente tem um conjunto de organizações, como Mercocidades, né? Organização Latino-Americana e Caribenha e Cidades Fronteiriças, no âmbito do Mercosul, também o Foro Consultivo de Municípios e Estados Federados, United Cities and Local Governments, no âmbito da União Europeia, se criou com o tratado de Maastricht, mas começou efetivamente a funcionar o Comitê de Regiões Europeu. Então, veja, com tudo que vai acontecendo e avançando no âmbito da política internacional e do direito internacional, se percebe que há reflexos significativos em âmbitos locais e os governos subnacionais ou as comunidades, ou as entidades subnacionais, tem a pretensão e tem algo a dizer nessa construção, né? Então, essa fala de baixo para cima também é uma, eventualmente, uma fala de resistência, mas também ela tem um papel de potencial sinergia com as relações internacionais e com a política externa, né? O tema do Congresso é bastante voltado à questão de biodiversidade e existem algumas instituições de cidades, por exemplo, Local Governments for Sustainability, ou esses 100 cities, que é justamente voltado a dar respostas do ponto de vista das questões ambientais, das políticas urbanas, por exemplo, durante o Congresso, em várias oportunidades, isso foi abordado. Eu saliento hoje com o professor Chaka, professor indiano, que tratava na questão da questão da sustentabilidade, biodiversidade e a questão urbana. Então, é condição de possibilidade para que tudo isso se realize a atuação e o reconhecimento desses atores, certo? Eu menciono ali também a zona de integração centro-oeste-sul-americanos e COSUR, e aí, com isso, né? A gente participou da formação de uma rede de espertos de paradiplomacia e internacionalização territorial, que está ali o site, rapid.site, né? Em dezembro do ano passado, e aí sim, isso também ganha espaço na academia, né? A ideia é bastante nutrida por pesquisadores que buscam formar uma comunidade epistêmica a esse respeito. Eu tentei trazer a problematização sobre o direito internacional, e aqui eu sinto falta, e acho que poderia ser também uma mesa, né? Com os professores, por exemplo, o Henrique Sartori Prado, que tem uma produção sobre esse assunto, a professora Joseli Fiorin, também do direito internacional, né? Para somarem nesses esforços, a deixa e a deixa para o 19º encontro, quem sabe? Então, nesse redimensionamento das relações internacionais, que se percebe como consequência da mundialização, né? O direito internacional, ele é centrado, né? Nesse desenho de 1700, da paz de Vestfália, né? Formado entre estados, bastante. É evidente que haja uma produção normativa que é de direito internacional entre organizações internacionais e entre estados e organizações internacionais. Temos convenção de Viena de 86 a esse respeito, mas é importante salientar que esse redimensionamento das relações internacionais é um fato notável nos tempos contemporâneos, né? Quando a gente percebe o impacto, pelo menos, retórico dessas tratativas Mercosul e União Europeia. Mas, abaixo, também nós temos um conjunto de atores que precisa tomar pé daquilo que lhe impacta, né? Ou das suas tarefas. O tema dos ODS, por exemplo, a Agenda 2030, ela tem provocado bastante a participação e o compromisso dos atores locais, dos governos subnacionais. Mas a problematização jurídica que eu gostaria de fazer aqui diz respeito a que direito é esse quando governos subnacionais fazem acordos, convênios, assumem compromissos internacionais, né? Assumem obrigações internacionais, evidente sempre dentro do marco das suas competências constitucionais. Então, essa é a parte da pergunta aí que nos mobiliza. E, sobretudo, por estar numa tríplice fronteira, aqui em Foz do Iguaçu, em que a nossa vida é, na verdade, bastante transfronteiriça, agora mais retalhada por conta do fechamento das pontes, mas é uma comunidade que se define dessa maneira, né? Então, só para chamar atenção para o tema da fronteira e para a diplomacia, o papel da integração fronteiriça para o Brasil, né? A faixa de fronteira do Brasil abrange um percentual, significativo do território e de municípios, né? Mais de 10% dos municípios brasileiros estão na faixa de fronteira e vários deles chamados também de cidades gêmeas ou localidades fronteiriças vinculadas, né? Então, como os atores locais municipais ou estaduais e demais entidades podem atuar com homólogos do outro lado da fronteira, né? Se podem atuar e até que ponto podem atuar? Essa é uma questão que, de certo modo, é respondido por alguns tratados de integração, né? Direito internacional da integração, direito internacional público, né? Da integração mercosulina e tratados bilaterais. Então, eu chamo atenção aqui para dois marcos, né? Os acordos de localidades fronteiriças vinculadas bilaterais, Brasil tem com vários países, eu saliento com a Argentina e com o Paraguai. A imagem da direita acima é aqui a nossa região. Então, a Foz do Iguaçu fica numa esquina entre dois rios, o rio Iguaçu, que divide o nosso território brasileiro com a Argentina e ali é Porto, Iguaçu, e Ciudad de Leste, Presidente Franco, do outro lado do rio Paraná, que corta de cima, norte a sul, né? E, nesse sentido, nós temos aí, se olhando de cima, é importante, eu chamo atenção para isso, uma comunidade só, né? Que vive, que dorme, que trabalha, às vezes, de um lado diferente da fronteira e as políticas públicas, há uma grande déficit de continuidade das políticas públicas, de um planejamento urbano conjunto, de um trânsito fronteiriço, de um comércio de subsistência facilitado, de um trânsito mais fluido nessa região. Então, sobre a questão de educação, por exemplo, né? As famílias se mudam de um lado para o outro, como é que fica, o idioma é diferente, como é que fica a inserção dessa população? Então, esses acordos, eles visam garantir uma melhor qualidade de vida para as populações fronteiriças, elencando quais são essas localidades vinculadas, né? E a novidade é que nós temos um acordo firmado em 4 de dezembro de 2019, recentemente, então, recém foi assinado, portanto, está à distância de entrar em vigor, no âmbito do Mercosul, elencando quais são as localidades fronteiriças vinculadas e inserindo várias vezes, do preâmbulo ao texto, a questão dos direitos humanos. Então, só lembro do artigo quinto parágrafo segundo, né? Há elementos que são materialmente de direitos humanos, portanto, poderíamos reivindicar, eventualmente, o status constitucional dessas questões. E aí, só para essas imagens aqui, dão um pouco o tom da dimensão geopolítica que é estar na fronteira. A esquerda abaixo, a usina de Itaipu, é um espaço e ela foi construída com base num tratado internacional, tratado de Itaipu, de 1973, né? Lembrando que em 1870 acabou a guerra do Paraguai, em 1973 o Brasil assina com o Paraguai esse acordo e cria uma instituição e uma usina hidrelétrica, com exploração hidrelétrica, do Rio Paraná, que vai gerar um grande potencial de desenvolvimento para os dois países, né? Até hoje e para a região. E aqui à direita, as Cataratas do Iguaçu, que é partilhada com a Argentina, é um olhar do Brasil, mas o lado que se vê ali à direita é mais a Argentina, que é considerada uma maravilha da natureza. Então, vejam que essa dinâmica é uma dinâmica bastante regulada pelo direito internacional e ela demanda uma apropriação dessas questões por parte dos atores subnacionais, né? Da dimensão geopolítica que isso tem e dos impactos que a política internacional internacional gera sobre esse território, sobre essa comunidade. Aí que vem a relevância de se pensar e se trabalhar o tema da paradiplomacia. E o problema central aqui é menos os aspectos meramente teóricos, mas, sobretudo, aqueles que consigam identificar as condições de fazer funcionar o direito internacional da integração e da integração fronteiriça para este território. Então, de qualquer maneira, é importante questionar, né? Se haveria um direito da paradiplomacia. Em regra, se tem nas constituições, em regra, né? Onde se trata, onde se tem direito da paradiplomacia, a constituição, ela preserva um espaço de atuação internacional dos atores subestatais. A constituição da Argentina, Alemanha, Áustria, Bélgica, Rússia, Suíça, né? Autorizam a celebração de atos internacionais condicionados dentro das suas competências constitucionais, evidentemente. A Bolívia, da mesma maneira, a Bolívia, inclusive, tem uma lei sobre paradiplomacia estabelecendo essa regulação. Então, elas firmam, os municípios, os atores subnacionais firmam convênios, acordos, os protocolos. Tem posições, né? Participam de conselhos, eventualmente, para delinear a política externa. Tem voz em organismos internacionais. Então, a questão, do ponto de vista do direito, é saber se esses convênios, né? E esses ajustes, que tipo de direito é, né? Então, a hipótese aqui, é uma reflexão de pouco tempo, né? Seria um soft law internacional, né? Ou pós-nacional, esse direito que se forma. Então, em primeiro lugar, afirmar, né? O reconhecimento de que há direito internacional da diplomacia, evidentemente, mas não há um direito internacional da paradiplomacia, né? Os atores subnacionais não são pessoas jurídicas de direito internacional e, não sendo, eles não podem ser o que, e os atos que eles afirmam, né? Vençam, celebram, não podem ser consideradas muitas fontes de direito internacional. Então, entre personalidades e fontes, né? Excluímos a condição de direito internacional da paradiplomacia. Agora, se a paradiplomacia não produz fontes, como é possível compreender a sua interação entre ambas as categorias, né? Relações internacionais, governos subnacionais, né? Então, esse seria um eventual paradoxo. A questão, que me parece fundamental, é que elas têm um potencial gigantesco de contribuição, de contribuição para fazer funcionar o direito internacional. E aí, nós temos uma lição importante, bastante reconhecida, do protocolo de Kyoto em relação aos Estados Unidos. Estados Unidos nos tornou parte do protocolo, né? Questão ambiental, mais uma vez, e os estados federados assumiram compromissos em relação ao protocolo de política e outras metas que ele delimitava, e com isso, portanto, eles assumiram esse papel. Então, talvez aí, no âmbito de uma sociologia do direito internacional, né? Na dinâmica do direito internacional, certamente, a paradiplomacia tem um espaço fundamental para trabalhar sobre temas de efetividade do direito e implementação das fontes do direito internacional. Então, a paradiplomacia pode criar importantes aportes para o fortalecimento do direito internacional. Não é por acaso que, inclusive, a Assembleia Geral das Nações Unidas e várias conferências da ONU têm chamado esses atores para tomar assento e para serem escutados. Então, para nós termos ainda um eventual tempo de questionamentos e de debates, fazer as considerações finais, rapidamente. Então, ainda que a solução concreta de problemas no âmbito das relações internacionais dependa da paradiplomacia, como situações de regiões fronteiriças, os seus processos decisórios e fontes não geram direito internacional. E mesmo que a paradiplomacia não crie direito internacional, gera profícua interação e tem um potencial de sinergia e esforços convergentes. Perdão que eu me esqueci só de fazer uma menção aqui, rapidamente, né? Quando eu tratei essa relação com a integração regional, uma das referências importantes que eu tenho usado é o professor, é o Nahuel Odoni, né? Que tem tese sobre essas questões também. Voltando, então... O soft law internacional gerado pelos atores subnacionais deverá passar por estudos comparados e eventuais harmonizações e uniformizações a fim de padronizar a forma, a normatividade, os procedimentos e as condições de validade, por exemplo, né? Esse direito que tem se produzido, ainda que seja um soft law internacional ou pós-nacional, ele deve ainda passar por todo um desenho, né? E tudo indica que haverá mais espaço para a paradiplomacia e esse direito emergente deverá guardar sintonia, complementaridade, harmonia com o direito internacional. Muito obrigado pela atenção de vocês, eu deixo a apresentação depois disponível no academia.edu. Professor Rudá, muito obrigado. Nós agradecemos, na verdade, uma palestra extremamente objetiva, mas ao mesmo tempo profunda, compreendo não só a questão do marco temporal, mas a questão de indicação total do que veio a dizer, provavelmente, o artigo do professor. Já indico ao professor, que a professora José de Fiorin já fechou a sua próxima participação no congresso, se você vai falar junto, fechado. Ela também vai ter uma análise agora, no próximo CDI desse ano, sobre uma possibilidade de concretização das ODS por meio da paradiplomacia, então fica o convite para todo, em continuidade, do tema do professor Gustavo. Temos questões aqui, já indicando, então, essa possibilidade de discussão, eu vou colocar a questão do professor Fábio, que foi a primeira levantada no nosso chat, que pergunta o seguinte, não haveria normas consuetudinárias regendo a paradiplomacia? Por exemplo, quando há um histórico de relações paradiplomáticas entre dois determinados entes subnacionais, então, a importância aí do consuetudinarismo no ambiente da paradiplomacia, professor? José, eu fico feliz com ter adensado aí na ideia, acho que é importante nós entendermos essa interação, é muito importante toda essa profundidade teórica que nós conquistamos com todos esses anos de Congresso Brasileiro de Direito Internacional, mas eu acho que também nosso compromisso em fazer essas normas se tornarem realidade é indispensável, e acho que a paradiplomacia tem um papel muito importante agregar nisso. Professor Fábio, eu fico feliz com a sua audiência, com a sua atenção, então, eu, na verdade, entendo que é possível nós perquerirmos a existência de normas consuetudinárias na medida em que se percebe uma atuação e ajustes graduais entre os atores subnacionais. A gente percebe muito esse tipo de situação, o Canadá é um dos países, esse é um tema emergente, né? Na verdade, se nós retornarmos na história das relações internacionais e também do direito internacional, vamos ver que essas relações começam, né? A origem das relações internacionais, segundo Adam Watson, por exemplo, sobre a evolução da sociedade internacional, vai tratar das relações entre povos sumérios, né? Então, vejam que a origem talvez seja a própria paradiplomacia, né? E me parece que é importante, não, de forma nenhuma, como ameaça à soberania, e aí eu destaco esse aspecto, mas como potencial de avanço. Eu acho que sim, eu acho que é possível se identificar normas consuetudinárias, professor Fábio, né? Ele convida para a gente problematizar essa questão, aí estamos próximos, ontem assisti atentamente a palestra do professor Fábio sobre a questão de fronteiras também, né? E, então, acho que é possível sim identificar regras consuetudinárias. Em regiões do Canadá, por exemplo, inclusive tem representação internacional, várias regiões começam a ter isso, né? E uma interação transfronteiriça é bastante estruturada, tá bem? Obrigado pela pergunta, professor Fábio. Dando sequência na linha de pensamento do professor Fábio, a pergunta da professora José José L. é a seguinte, se os estados não reconhecem ou não reconhecerem essas práticas, faltaria alguma opinião, obviamente, para a formação de costume internacional? Então, se não há reconhecimento, não temos opiniões para a formação desse costume? Boas perguntas! Eu levaria essa pergunta para o nosso próximo painel, professor José L., que, de fato, há uma demanda por uma formação, há uma fundamentação, uma problematização mais densa, né? Sobre qual é o caráter normativo desses atos internacionais dos atores subnacionais, né? E, em primeiro lugar, evidentemente, é um estudo comparado das atribuições estabelecidas em âmbito constitucional na desconcentração de poder, né? Quando a gente fala em redimensionamento das relações internacionais, a gente percebe que a demanda de internacionalização de todas as áreas, tribunais, né? Os tribunais fazendo a grandes agendas internacionais, o Congresso, por exemplo, a demanda expressiva de diplomacia parlamentar, né? Isso faria muito bem para o direito internacional, na medida em que os congressistas tivessem maior letramento sobre a agenda da política internacional, sobre as negociações de tratados, sobre os desafios da implementação desses tratados, né? Então, esse eu acho que é um gap, né? Mas, certamente, uma opinião sobre a formação do costume internacional, né? As perguntas se complementam muito bem, eu acho que é uma boa tarefa para nós nos dedicarmos aí nos próximos tempos. E ainda uma terceira pergunta, professor, da Emily Campos, que indica o seguinte, professor, existe um debate no papel da paradiplomacia no âmbito da OEA? E se houver, poderia falar um pouco? Se não houver, acredita que seria interessante ter esse debate junto à OEA? A OEA alberga muitas ações, muitas atividades e muitas interações, né? Ela é formada dentro de uma estrutura um pouco mais, eu diria, tímida, né? Talvez até conservadora, mas se nós observarmos o sistema interamericano de direitos humanos, lá há espaços de atuação muito importantes, inclusive de atores subnacionais. Eu nunca pensei em olhar, por exemplo, as jurisprudências da Corte Interamericana de Direitos Humanos buscando a atuação dos atores subnacionais, mas ali certamente a gente encontra tanto a atuação como a Microscuri, quanto, veja, se as pessoas começam, né? Tem um espaço cada vez maior, certamente as comunidades também têm esse olhar para as comunidades e regiões a partir do direito nacional, uma complementação importante, né? Excelente, professor. E aí, na verdade, acredito que, diante do tempo, eu vou colocar aqui como uma questão, e me parece uma questão que foge um pouquinho do ambiente de paradiplomacia, mas entra mais no atual, no momento atual, ainda pela professora José, ela pergunta, Gustavo, como está a cooperação internacional que os princípios da triplice fronteira durante a pandemia é uma preocupação que, evidentemente, quer amarrar a questão do Covid dentro de um plano de comunicação, né? Fugindo da paradiplomacia. É, então, primeiro que nós estamos com as fronteiras fechadas para o fluxo de pessoas, uma ponte que passava 80 mil pessoas num dia, hoje só passa caminhões, né? Então, há um comércio internacional formal, de carga, segue acontecendo, e há um preparo, né? Há uma tentativa, há negociações, e os prefeitos, por exemplo, de Foz do Iguaçu e de Ciudad de Leste, têm se encontrado para preparar as medidas sanitárias, né? Condizentes com a gradual reabertura da ponte. Então, há aí avanços nesse sentido, e também, em termos de cooperação internacional, duas questões para salientar. Primeiro que Foz do Iguaçu tem acordos e é celebrado como cidade-irmã de cidades chinesas. Essas cidades chinesas mandaram, a título de cooperação internacional, bastante material de proteção individual para o enfrentamento da Covid, né? Máscaras, uma série de condições de cooperação internacional, a partir da cooperação internacional, entre os atores subnacionais. E, de outro lado, o Ciudad de Leste tem pouca infraestrutura para o tratamento da Covid-19, e eles têm negociado espaços e leitos aqui em Foz do Iguaçu. Então, são esses três aspectos que eu saliento nesse contexto atual. Muito bom, professor. Só a título de salientação, né? Além da própria apresentação da professora Joseli, que vem dentro do próprio CBBI falar da paradiplomacia, hoje de manhã eu estive em outro painel como apresentador, e o tema do outro painelista era paradiplomacia, mas dentro do ponto de vista dos estados do Nordeste, não tem recheado de paradiplomacia, algo que realmente indica a atualidade do tema, mais do que isso indica uma necessidade de discussão, fica bem na construção dos slides do professor, altamente didáticos, a cooperação entre aquele direito vestifaliano clássico, em que a gente mostra o estado-estado, atualmente, pós-segunda guerra, organização internacional, organização internacional, qual o papel, se não são sujeitos, do plano do direito internacional, dos municípios, das regiões, dos próprios agentes políticos, que estão enfrentando problemas locais, e talvez até tenha uma participação mais especial diante da luta desses problemas, do que um poder executivo da União, que está um pouco mais distante, e justamente dentro dessa valorização daquele agente político, que está mais próximo, talvez poderemos ter novas necessidades do direito internacional público, olhar para esse local, olhar para o subnacional, atribuir um nível muito maior, que não seja a exclusão simplesmente do clássico, a exclusão simplesmente do local, como alguém que não pode, do ponto de vista da atuação internacional, figurar como demonstrador de interesses ou fixador de interesses. Acho que esse ambiente subnacional, na paradiplomacia, vai ser sempre uma constante, vai ser sempre importante, vai ser sempre atual. Então, eu passo a palavra para a finalização, observando o tempo, agradecendo a academia, mas também em especial ao professor Gustavo Oliveira Vieira, e com certeza acredito que temos muito o que discutir ainda, já dentro desse próprio tema. Muito obrigado, professor, passo a palavra final ao senhor. Agradecer a gentileza da nossa audiência, das perguntas, professor Rudá, pelas contribuições e pela gentil mediação. Então, eu acho que, eu entendo que o direito internacional tem um enorme campo conceitual, teórico, filosófico, que eu gosto bastante e acho que é indispensável, mas também nós precisamos nos dedicar a entender as engrenagens de funcionamento do direito internacional, e para isso, sem dúvida alguma, a paradiplomacia tem muito a contribuir. Muito obrigado pela atenção de todas e de todos, um ótimo segmento ao 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Um abraço, professor. Abraço, obrigado a todos. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto